Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed, nesse vídeo vou falar sobre elicitação e análise de requisitos, ou seja, quando você vai até o cliente ou quando você consegue recolher artefatos suficientes para se compreender as necessidades nos nossos usuários, na verdade, nossos futuros usuários, ou seja, os nossos interessados. Esse vídeo faz parte do curso de Engenharia de Software, do material do Summerville, que tem uma playlist completa sobre esse assunto. Mas antes de iniciar a teoria, vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você, pegue esse vídeo, coloque esse vídeo aqui lá no grupo de WhatsApp da sua faculdade. Vai lá, coloca lá no grupo de WhatsApp. É rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ok? Então vamos lá. Então nós temos o processo de elicitação de requisitos. Se você olhar essa espiral que eu já expliquei anteriormente, eu tenho ali um início onde eu tento compreender, tento me situar no negócio que será desenvolvido e aí eu parto. Isso já é, isso já faz parte da elicitação de requisitos, que é quando você tenta compreender ou aonde eu estou, cai de paraquedas aqui, aonde eu estou. É mais ou menos assim que acontece, tá? É natural que essa informação, ela é importante no início, porque você nem sabe do que é qual é o negócio do seu cliente. Você tem que compreender que nós temos requisitos, né, de, preste atenção, nós temos requisitos da nossa própria organização, tá? Nós temos requisitos do sistema como um todo, incluindo naturalmente as necessidades do usuário vão impactar nos requisitos do sistema e lá dentro nós temos os requisitos dos usuários, tá? Então, eu tenho requisitos de usuários, que todos esses requisitos de usuário, bem como do próprio sistema técnico, né, será então os requisitos que vamos ter que desenvolver, bem como os requisitos da organização que vão impactar em como esse negócio todo vai acontecer, tá? Exemplo, eu trabalho numa organização de ensino, é autarquia, uma autarquia, tá? E eu tô desenvolvendo um sistema para controle de projetos dos professores dentro dessa autarquia. Então é natural que ali dentro eu tenho os professores, né? Então eu tenho as necessidades e os requisitos dos professores de implementar projetos, de validar projetos, de validar se o projeto foi concluído, se teve sucesso ou não, se vai ter restituição financeira caso precise. O negócio é bem complexo, tá? É bem, como eu posso dizer, é estranho até dizer, né? Mas a nossa organização, ela controla muito bem esses projetos. Nós temos os especialistas, nós temos várias pessoas com várias necessidades específicas, tá? Que são os requisitos. E isso tudo, naturalmente, vai estar especificado. E também eu tenho os requisitos do próprio sistema como um todo, que engloba o do usuário, que naturalmente, que também está engloba o do usuário e que também vai ser impactado pelos requisitos da minha grande organização. A minha grande organização, veja, eu não tô desenvolvendo um sistema para toda ela, para todas as necessidades dela. É um ponto muito específico, mas eu tenho, obrigatoriamente, que levar em consideração a minha organização, tá? Porque ela impacta. Se você não souber separar isso, o que vai acontecer? Você vai fazer uma sopa, uma sopa tão bem cozida que vai ser difícil distinguir o que é uma batatinha do que é uma cenoura ali de dentro dessa sopa, tá? Você tem que saber fazer isso. Por isso que, no início, nós temos uma compreensão do que nós vamos fazer da minha organização, né? Da missão dela, de como o meu sistema vai estar lá dentro. Para partir, então, para compreender o negócio da minha organização. Para compreender a minha organização. Tá? Então, desse início, eu tiro informação mínima para partir para uma especificação do negócio. Para depois fazer uma validação. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Quando eu voltar, né? Para a parte de licitação de requisitos, eu vou tentar compreender o meu usuário, tá? O meu usuário que está lá dentro do sistema, as necessidades deles, né? E isso é muito importante. E aí, naturalmente, especifica, prototipa. Eu volto novamente pela licitação, aonde eu tenho que, compreendendo os requisitos dos usuários dentro do sistema, bem como eu já conheço o negócio, eu já fiz a especificação de requisitos de negócio. Eu consigo compreender como que o sistema vai se comportar dentro da minha organização para esses clientes e, naturalmente, eu vou adicionar novos requisitos do sistema. Licitação de requisitos para o sistema, além dos do usuário, né? Para que isso tudo funcione. Eu tenho que saber compreender isso, porque senão eu começo a misturar requisitos. Requisitos que são para o usuário, né? Eu começo a colocar requisitos organizacionais políticos em cima disso e isso começa a ficar muito difícil, tá? Se você não souber separar isso, cara, você vai encontrar muita dificuldade em sua vida aí, tá? Tem que partir para esse tipo de estudo. Bom, a licitação e análise de requisitos. Engenheiros de sistema, né, vão atuar nisso aqui. Então, eles vão trabalhar com o cliente e usuários finais, eu chamo de interessados, para obter as informações sobre o domínio desta aplicação, né? Sobre as necessidades dessas pessoas, do sistema, da minha organização. Eles vão saber explicar isso para você. Quer dizer, teoricamente, né? Restrições são compreendidas. Restrições de negócio são muito importantes. Tem gente que ignora as restrições, os casos específicos, atípicos que acontecem. Eu não gosto de jogar isso fora. Muito pelo contrário. Eu gosto muito de compreender as restrições. As restrições podem impactar de forma negativamente no meu sistema? Sim. Como? As pessoas podem não querer usar o meu sistema. As restrições podem impactar a minha organização? Sim. Elas podem trazer processos contra a minha organização na esfera jurídica. Então, eu tenho que fazer um serviço que eu não vá trazer mais problema para a minha organização do que ela já tem. Vocês entendem? Exemplo, um cálculo mal feito de notas de alunos pode levar um aluno a ser reprovado injustamente. Então, o que pode acontecer? O aluno pode processar a minha organização. E antes, o dinheiro que eu poderia gastar com projetos para melhorar a educação desse país, eu estaria gastando dinheiro com processos. Vocês entendem? Olha o impacto disso. Então, você tem que compreender as restrições para evitar problemas, inclusive na esfera jurídica. Nós temos que fazer algumas atividades. A descoberta de requisitos é uma dessas atividades. Eu não gosto muito de falar de descoberta. Não sei se o meu usuário estaria descobrindo. Eu não sei. Mas vamos lá. Vamos ao livro. A descoberta de requisitos. A atividade de interação com os stakeholders para descobrir as necessidades que eles já sabem. Eles já sabem. Eles sabem o que eles querem. Talvez eles não consigam lhe passar isso. Eles não consigam lhe explicar isso. E aí você tem que ter muita compreensão também. Você tem que ficar pé no chão para compreender que o teu usuário também sabe do negócio dele. Ele sabe o que quer, mas não consegue transmitir isso para você. Você tem que estar muito atento a isso. Classificação e organização dos requisitos. E nós vamos classificar e tentar organizar esses requisitos. Requisitos de usuário, requisitos de sistema, requisitos até políticos da minha organização. Essa atividade torna a coleção de requisitos não estruturadas, agrupa muito bem eles e naturalmente vai tentar organizar ele para deixar esses requisitos mais coesos. Se você jogar um requisito político no meio de um requisito de usuário, pode ser que ele não se encaixe bem. Se você tirar ele e colocar junto com outros requisitos políticos da tua organização, ele se encaixa melhor e fica muito mais coeso. Priorização e negociação de requisitos. Então nós vamos tentar, a partir dessas sequências, tentar organizar e naturalmente negociar com os seus usuários a prioridade de tais requisitos. Olha só, o usuário uma vez me pediu, lá na unidade, lá na unidade. A pessoa, ela loga comunidade. É necessidade dela logar comunidade dentro da unidade. Para poder fazer o cadastro disso e daquilo. Eu fiquei pensando assim, nossa, peraí. A pessoa loga comunidade? Está muito estranho, não está? Então faz parte do processo do negociador tentar negociar. Não, não seria a pessoa que estaria logando, fazendo o login, a autenticação? Aí o meu entrevistado vai falar assim, sim, então é a pessoa, mas ela loga como se fosse da unidade. Então eu tenho várias pessoas logando como se fosse da unidade para mexer nessa atividade aí de cadastro disso e daquilo. Aí eu viro e pergunto, não seria melhor eu entender quem são essas pessoas e baseado no papel delas, elas poderem editar isso? Ah, sim, ficaria legal. Tá, então quem poderia editar essa informação da unidade? Ah, quem tem um cargo tal, quem tem um cargo Y e quem tem um cargo Z. Ah, então legal, então onde tem essas informações? Ah, então tem tal outro sistema, tem essas informações de quem são essas pessoas. Ah, legal, então eu vou fazer o seguinte, que tal a pessoa loga se a função está nas necessidades da pessoa, do usuário? E naturalmente, o sistema, uma necessidade do sistema de validar se aquela pessoa é um desses cargos para poder deixar ela editar. Ah, tudo bem, você tem que ter um poder de negociação com o teu usuário e ir explicando e ajudando ele, porque muitas vezes o teu usuário, ou ele é simples demais, ou ele é impactado por uma ferramenta que já existia, principalmente as ferramentas Word, Microsoft, Excel, Access, que não tem tanto recurso como uma aplicação como você vai desenvolver. Não estou falando mal, estou dizendo que ela não tem tanto recurso como uma linguagem de programação que você vai desenvolver. Se você acha que não, dá uma olhada no Access versus SQL Server. Olha a diferença. Então, você vai ali atuar tentando situar a pessoa de requisitos e associar isso e organizar isso para tentar ajudar a pessoa. As especificações de requisitos. Os requisitos são documentados e inseridos na nossa espiral no próximo passo. E assim vai indo, e assim vai indo, e assim vai indo. Então, nós vamos descobrir os requisitos, compreender as necessidades das pessoas, vamos classificar e organizar esses requisitos para que faça sentido eles, tentar negociar com o teu usuário caso ele não esteja conseguindo lhe passar os requisitos corretamente ou a tua organização dos requisitos acabe mudando o que ele falou de certa forma. Então, você vai ter que negociar com o teu usuário. Aí, você vai especificar isso em papel e isso vai novamente entrar ali no nosso ciclo. Porque tem mais requisitos e mais requisitos. Isso nunca para, tá? Isso nunca para. Ah, se nunca para, como é que isso vai parar? Como é que isso vai para desenvolvimento? Bom, vai chegar um momento que você vai falar, nossa, eu já tenho um grupo de requisitos suficiente para fazer uma primeira versão do sistema e bola para frente. Porque senão você nunca para, tá? Então, os stakeholders costumam não saber bem o que querem, né? Acabei de explicar ali o exemplo, né? Onde o login, a pessoa não saberia muito bem o que queria para o login. Isso foi algo real. Isso aconteceu na vida real comigo, tá? Então, eles não sabem muito bem. Você tem que ajudar eles, né? A tentar que eles compreendam, né? O que é a informação e necessidade deles que eles querem dentro de um sistema, tá? Naturalmente, os stakeholders expressam requisitos em seus próprios termos e jargões. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida, tá? Eu já tive essa dificuldade muito. Por exemplo, eu fui desenvolver um sistema de seguro de vidas. Então, a apólice, né? Eu tive que compreender o que é uma apólice. Eu tive que compreender lá o que é vários termos técnicos. Inclusive, amante é um termo técnico, tá? Lá dentro. Então, você tem que compreender esses termos técnicos para desenvolver o sistema. Por exemplo, um aluno. Eu fui desenvolver um sistema e a turma do aluno. Então, a minha primeira compreensão na turma do aluno era, bom, os alunos que estavam matriculados na mesma turma que ele naquele exato momento. Mas, não, depois eu descobri que o termo técnico, a turma do aluno, na verdade, são os alunos que entraram com ele lá no vestibular. Então, se ele entrou no vestibular e trouxe um currículo e já avançou para o terceiro semestre, enquanto toda a sua turma está no primeiro semestre ainda, mesmo assim, isso é a turma dele. Entende? Então, você tem que compreender todos esses termos técnicos. Por isso que eu falo, nada melhor que um mapa conceitual, nada melhor que um esquema mental ali, para definir os termos técnicos, tá? Diferentes stakeholders têm requisitos diferentes, tá? E podem expressar essas diferenças de várias maneiras, vários níveis de conhecimento diferentes. E isso pode trazer um grande problema para você, tá? Principalmente quando a diferença cultural ali é muito grande entre as pessoas interessadas. Fatores políticos podem influenciar? Sim, senhor. Como que eu resolvo esse problema de fatores políticos? Eu não sei se você toma café. Eu tomo pelo menos umas 15, 20 vezes lá no meu dia de serviço lá. Parece que é perca de tempo? Não. As minhas saídas são estratégicas. Eu bato num problema, se eu continuar naquele problema e eu não conseguir resolver nos últimos minutos, eu saio, vou tomar um café e fico pensando no problema. Eu converso com alguma pessoa sobre o problema. Você entende? Eu tento esparecer minha cabeça. Então, uma coisa muito interessante é você tomar café com as pessoas, os stakeholders. Toma um café, tá ok? Vai almoçar com elas. Ah, é chato falar de almoço no serviço. Cara, todo dia sim. Mas, conversa com essa pessoa. Ela bebe uma cachaçinha? Convida eles para tomar uma cachaçinha. Por quê? Os fatores políticos somem nesses momentos. Quando você tem essas conversas informais, fora daquela pressão de descrição de requisitos, daquela pressão de especificação, daquela pressão de sistemas, as pessoas vão começar a se abrir, as pessoas vão começar a falar algo que está além dos fatores políticos. O ambiental, econômico e empresarial é muito dinâmico. Então, esse ora agora, por exemplo, eu tenho recurso, ora agora eu não tenho recurso. Vocês querem ver? Tinha um sistema que estava para ser desenvolvido. Começou a ser feito piloto, toquei. Aí mudou a questão da minha organização. Veio a pandemia e tudo parou um pouco, certo? E aí veio a LGBT logo em seguida, forçando agora a gente, bem no meio da pandemia para o final. Acredito que estamos indo para o final. Não é possível. Forçando a gente agora a retocar aquele projeto. Então, veja que as coisas, em um ambiente empresarial e até mesmo político, é muito dinâmico, cara. Então, você tem que, naturalmente, estar atento a isso, porque você está lá no fim da sua especificação, muda o cenário. E aí você tem que voltar, e isso é muito difícil. Já aconteceu várias vezes comigo, tá? Já cheguei a ter problema do cenário mudar. Quando, um pouco antes do projeto ser implantado, tipo, o projeto estava para ser implantado. Na verdade, o projeto foi implantado por termosia. Pô, chegou até aqui, não vai implantar? Entende? Mas já foi implantado e removido. Você entende? Acontece, acontece. Acontece. Você vai sair o quê? Vai sair chutando? Vai sair chutando as pessoas pela rua? Vai sair dando porrada em carro dos outros? Não, cara. Normal. Normal. Acontece. Tá? Não que eu já queira fazer isso, não. Eu nunca quis fazer isso, não. Tá ok? Beleza. Precisamos conhecer os stakeholders, né? E compreender a necessidade desses, dessas pessoas. Qual é a necessidade daquela pessoa que vai operar aquele sistema que eu vou desenvolver? Quais são os interesses dela? Os anseios dela? Que tipo de pessoa é aquela? Peraí, professor. Você tá me falando que eu tenho que ser um berravolista? Você tá me falando que eu tenho que ler aqueles livros de como compreender o ser humano e saber a expressão do ser humano? Com certeza, meu amigo. Com certeza. Peraí, mas eu não tenho só que saber programar em Java? Não, cara. Você tem que saber compreender as pessoas. Esse é o foco aqui do engenheiro e do cara de IHC. Meu, então eu vou começar a comprar livros de aprender o comportamento humano? Sim, mas também que você pode olhar vídeos. Vai, faz o seguinte. Tem vários canais de pessoas que explicam como você vê no rosto e no comportamento das pessoas se elas estão mentindo ou não. E é o mais fácil. O mais fácil você aprender de sentimentos mais fracos é mais fácil você aprender que o ser humano é fraco em geral é a expressão de quando ele tá mentindo. Por que isso é importante? Bom, primeiro você vai aprender o que é o berravolismo, vai aprender como é o comportamento humano, vai aprender a ler. E um fator muito importante que é o caso da mentira. Que em ambientes organizacionais acontece direto. Por que eu falei pra você que tem que levar o cara pra cachaçinha? Entenderam? Legal. Conhecer o domínio da aplicação também é muito, muito importante. Por exemplo, nesse caso do sistema que eu desenvolvi, já foi desenvolvido, pra, pro caso de professores colocarem projetos, eu tenho que conhecer muito bem até onde vai um projeto dentro de uma organização acadêmica. Entende? Eu tenho que conhecer o domínio até onde isso vai. E nós podemos utilizar entrevistas, cenários com histórias, então histórias viram cenários, nós podemos estruturar isso, caso de uso e etnografia. Então vamos lá, um por um agora. Entrevistas. Nada, preste atenção aluno, preste atenção aluno, nada é mais eficiente do que a conversa. Quer dizer o seguinte, se você tem um problema com outra pessoa e as duas realmente querem resolver o problema e elas querem conversar, sucesso. Entenderam? Tranquilo? Nada é mais eficiente. Seu usuário, ele quer conversar com você porque ele quer trazer a expectativa dele, as necessidades. Ele está querendo. E o que você tem que fazer também? Querer conversar com ele. Entende? Os dois têm que se conversar. E nada vai ser mais eficiente que essa conversa. Quem diz isso? Um dos maiores especialistas em interação humano-computador chamado David Bainio. Inclusive eu tenho uma playlist completa de interação humano-computador baseada no livro do David Bainio. É outra triologia. Legal. Entrevistas formais ou informais com os stakeholders do sistema são parte da maioria dos processos de engenharia de requisitos. Essas entrevistas podem ser fechadas ou podem ser abertas. Bom, quando você vai almoçar com o cara, o que você está fazendo? Entrevista. Quando você vai tomar o cafezinho com o cara, o que você está fazendo? Entrevista. Muitas das entrevistas são tão informais, são tão informais que se resumem ali ao cafezinho. Você não estava nem esperando fazer essa entrevista. mas surge a pessoa e você conversa. E isso é fundamental. É fundamental. Eu uso em 100% dos meus projetos e em grande parte do meu tempo. Essas entrevistas podem ser extremamente fechadas com questões muito bem elaboradas e que serão aplicadas. Que não é o caso do cafezinho. Você não vai para o cafezinho e daqui a 5 minutos eu vou encontrar uma pessoa lá no cafezinho. A não ser que você esteja mal intencionado. E aí você já vai com as perguntas. Calma. Para fazer essas perguntas da entrevista eu já gastaria uma ou duas semanas. Não é tão simples assim. Ou aberta. Você pode utilizar até uma técnica mista. Você faz duas ou três perguntinhas e você pega as respostas do teu usuário e você investiga utilizando uma técnica chamada técnica de lettering. uma técnica chamada lettering. E aí você vai utilizando a resposta da pergunta e avançando mais. Tá ok? Beleza. Você pode misturar. O livro fala que não mas na vida real você acaba misturando. Você acaba misturando. Você já sai com ela estruturada e você vê que está indo para um caminho errado. Ali percebe que está indo para um caminho errado. E aí você vai fazer o quê? Vai continuar no teu erro? Na época na hora você improvisa na hora você vai lá e resume o que você precisa fazendo novas perguntas. Simples. Dificuldades. Todos os especialistas em aplicações usam jargões. Conforme eu falei jargões como aquele sistema. no caso do sistema de seguro de vida no meu primeiro dia que eu cheguei lá eu já cheguei tudo errado. Eu cheguei lá de avião pousei na cidade lá peguei o táxi já fui para a empresa com a bolsa e tudo para querer economizar com o hotel. E já cheguei completamente despreparado. Eu tinha que ter ido para o hotel descansar da cabeça mas não. Entro em entrevistas com o usuário já pouco estruturado não estava tão estruturado assim e o cara já vem com jargões técnicos e aí nós passamos mais tempo dos jargões técnicos do que realmente eu buscando a necessidade do cara. O que eu tive que fazer? Voltei para o hotel naquela madrugada e olha o naipo madrugada já estou falando porque eu tive que comer isso. Aí eu peguei trabalhei durante a madrugada inteirinho no Wi-Fi do hotel buscando os termos técnicos jargões no segundo dia eu conversei muito melhor com o cara a conversa já fluiu você entende? Então isso é fundamental eu trabalhei muitos anos por volta de 2002 até 2007 2008 indo até empresas não importa onde elas estivessem então como é que era? Ah você queria um sistema mobile? Você está onde no Brasil? Tá bom eu pego o avião eu vou aí vocês entendem? Então porque eu preferia fazer assim eu preferia ir até o cliente aí eu era muito mais assertivo tanto que quando eu colocava o sistema depois eles passavam um longo período sem me chamar para fazer manutenção depois eu tive até problema depois eu tive que quando eu fui para a área educacional eu tive que pegar o meu chip e quebrar ele com alicate porque eu não estava dando conta mais eu cheguei num ponto que eu não estava dando conta para vocês terem uma noção no meu sistema no meu site eu tive que eu dei cursos por muito tempo eu tive que passar os meus clientes tudinho para os alunos que eu tinha pensa que loucura o cara não, eu quero fazer com você não, não cara, eu não estou mais fazendo você vai falar na sua região tem esse esse e essa pessoa conversa com eles entende? pensa pensa que doideira que eu tive de quantidade de clientes o conhecimento do domínio é tão familiar aos stakeholders não fácil para eles e tão difícil para nós e tem um outro agravante que os stakeholders eles têm dificuldades em nos explicar as coisas como assim? olha, vou te explicar sempre quando você vai aprende alguma coisa você acaba prestando tanta atenção que você é detalhista depois com o passar do tempo os conceitos vão ficando abstratos na sua cabeça porque na verdade os conceitos estão se ligando eles estão se ligando e formando ideias muito grandes isso é a teoria da aprendizagem significativa de Ausbel na década de 60 então você passa a ser mais abstrato a ser mais geral do que específico ao passar do tempo naquele assunto e isso é o grande problema dos professores os professores eles não conseguem trazer às vezes não fala às vezes até grande frequência tantos detalhes em suas aulas porque eles já ficaram abstratos demais é difícil você fazer o seu cérebro voltar é um problema é até um problema é até um problema do próprio ser humano tudo bem tranquilo então você tem que ajudar eles a fazer eles saírem do modo geral e automático para ir para um modo mais específico não tem quando o cara fala assim não, eu estava no automático é porque ele está no geral você tem que tentar trazer ele para o específico tentar fazer ele explicar um pouco mais e isso é difícil para ele isso é muito difícil para ele ah cara aqui é a minha controvérsia há controvérsias há controvérsias com relação ao livro entrevistas essas também não são uma técnica eficazes para elicitação do conhecimento sobre os requisitos e restrições eu cara eu já eu já não já não concordo com o livro nesse ponto tudo bem não concordo para a prova você vai fazer isso aí tá na prova do seu professor você vai fazer isso aí porque o seu professor ele vai seguir o livro do Sammerville o seu professor ele tem que seguir o livro de um livro e ele tem que colocar as questões baseadas no livro para ele poder te aprovar ou te reprovar essa é a verdade não vou mentir para ninguém sou professor tá mas eu discordo do livro nesse ponto lógico que se você fosse meu aluno eu não colocaria isso numa questão de prova eu faria de tudo para não cair esse detalhe aí mas eu também não posso deixar você passar sufoco na sua vida profissional entendeu então para o livro para a prova você pode até colocar não tem problema nenhum mas na sua vida cara entrevistas é sim eficaz para o conhecimento de requisitos restrições da organização tudo bem é sim é sim conversa com ele lembra da cachaçinha lembra do almoço se você fizer bem feito o informal a conversa informal você vai compreender você vai compreender porque entre as diferentes pessoas da organização existem sutis relações políticas de poder esse é o ponto que o livro aborda mas o livro não vai poder falar para você vai lá tomar uma cachaçinha com o cara que ele vai se abrir ele vai falar todas as restrições de negócio ele vai falar quem está ficando com quem inclusive que já é casado inclusive ele vai falar vai por mim eu já ouvi então cara por isso que eu não concordo com o livro mas o livro não vai poder explicar isso que eu expliquei para vocês então na vida real de vocês vai sim vai com o teu usuário conversa de um informal com ele tem pessoas tem pessoas isso eu demorei muito para aprender minha vida eu demorei como eu demorei eu tenho um problema na cabeça que eu sou muito técnico se você me dá qualquer linguagem de programação em qualquer plataforma eu vou tranquilo de show de bola e para mim isso é fácil o que é difícil para mim língua portuguesa inglês francês relacionar com pessoas eu tenho essa dificuldade vocês veem eu nem coloco picture in picture com minha foto aqui eu falando é uma dificuldade minha então durante muitos anos eu trabalhei minha cabeça eu fiz eu fiz mestrado na área disso de como o ser humano aprende como funciona para tentar conseguir me humanizar e isso foi muito importante para mim você tem que ser humano então quando você tem aquele seu coleguinha de faculdade que só fala e não faz bosta nenhuma mas ele fala muito você vê que ele conversa muito ele sabe lidar com pessoas esse cara tem que estar na tua equipe você tem que ter um cara desse na tua equipe ah mas ele não vai programar nada cara o valor de um sistema não é programar o valor de um sistema é você atender as necessidades e as dificuldades do teu usuário e simplificar a vida dele se você põe uma pessoa ótima em conversação com o teu cliente ele vai saber buscar essa informação codificar programa codifica entendeu daqui uns dias até macaco codifica tá ok é simples e trivial pombo codifica tá dá uma olhada em dá uma olhada no bervelismo radical diz que pombo pombo programa tá ok estou zoando lógico né assim no programa linguagem de programação mas o pombo pode ser programado vocês sabem disso olha só dá uma olhadinha nesse capítulo aí do meu material da minha playlist de interação no computador que eu falo muito sobre como fazer o entendimento que é essa parte eu falo bastante de entrevista mas eu já baixei alguns textos sobre entrevistas e eu tô eu tô inclinado mesmo a fazer uma playlist só de como entrevistar uma pessoa como entrevistar bom pra você ser eficaz como entrevistador né você tem que estar aberto a novas ideias tá falta um ponto aqui né você tem que saber ouvir falar com as pessoas depois estar aberto a ideias e isso aqui você vai sofrer muito se você for um cara muito técnico tá o cara vai o cara vai começar a falar assim né não que o sistema ele vai ter que se comunicar com outro sistema do governo da plataforma aí você vai fazer careta você não tá aberto a essa nova ideia tá tá acostumado a fazer seu feijão com arroz e seu sistema ele vai ver sua careta você tá entrevistando ele tá falando cara ele vai voltar a falar de tela 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 mas a dor dele não é a tela crude é lixo pra mim ele vai fazer o que vai ficar falando de tela e não vai falar da necessidade real dele que é computar uma massa de informação e jogar isso dentro da plataforma do governo vocês entendem? então você tem que estar aberto a novas ideias independente do que o cara falar você tem que fazer cara de feliz entenderam? você não pode fazer cara feliz quando você quer as suas ideias e caras ruins quando você não quer a ideia dos outros você quer fugir né daquele assunto não cara o entrevistador ele tem que tá sempre aberto a novas ideias eu gosto muito de fazer expressões tá eu adoro fazer expressões embora eu não goste eu programei meu rosto pra fazer expressões então o que ocorre às vezes eu quero quando o cara fala de uma coisa e eu quero reforçar aquilo que ele falou eu faço cara de surpresa sério mas conta mais sobre isso eu vou nesse ponto entende? e aí ele se abre cara você tem que aprender a controlar seu rosto as expressões faciais bom estimula o entrevistado a participar de discussões olha como é que você estimula com o rosto estar interessado hoje em dia de pandemia não pode mais pegar na mão do cara mas você pega na mão do cara eu já cheguei a abraçar o cara ficou todo travado eu cheguei abraçando o cara o cara ficou todo travado aí eu virei e falei não é que eu sou de fora do país lógico zoando brincando com o cara eu gosto muito de brincar então eu levo o cara eu estimulo o cara a se abrir comigo ele acaba virando meu amigo e ele tem que ser meu amigo porque eu vou fazer um sistema pra ele tá questões né importantes você não sabe como lidar como começar uma entrevista mas você sabe que eles já usam alguma coisa você vira e fala assim eu vi que vocês utilizam um sistema cara quais são os pontos fortes ali que você acha no sistema evita ser muito negativo tá embora perguntas coisas negativas são até descritas nos livros ah sente coisas ruins ali sente coisas malignas ali sente coisas que mandam o usuário pro inferno ali não faça isso você tem que olha não sente uma coisa legal dali você usa isso você gosta disso legal tenta levar ele pro lado positivo e ele falar as coisas e se abrir depois você pode até perguntar coisas negativas né mas depois que isso já estiver bem maduro a sua relação dele com ele estiver bem maduro o pipe de conexão estiver ok entre vocês aí você pode até perguntar por isso que a literatura fala que você pode pôr só não diz o momento já ele fala que o momento é depois que ele já tiver um pipe muito legal com você tá ok tá na sua vibe aí legal né é perguntas também ah o que você costuma fazer aqui quando ocorre por exemplo um problema ali ah quando você chega aqui no seu dia de serviço o que você faz quais são as primeiras atividades que você faz então você usa perguntas altamente inclusivas aqui ele chama de questões trampolim tá em muitos livros você vai ouvir isso aí como perguntas altamente inclusivas por que altamente inclusivas o cara pode colocar qualquer coisa como resposta e aí baseado na resposta dele você pode criar a próxima pergunta e assim você vai cenários olha histórias viram cenários tá tranquilo histórias viram cenários naturalmente né os cenários podem ser particularmente úteis para adicionar detalhes tá então quando o cara fala na entrevista ele tá muito abstrato mas você pode analisar cenários específicos pra validar o que ele falou nas entrevistas peraí professor você tá me dizendo que eu posso usar todos os meios sim inclusive você pode diversificar isso por que não quer o que quer desenhar com ele você sabe desenhar quer desenhar com ele quer fazer história em quadrinho não história em quadrinho pode fazer mas peraí professor eu não vou estar fugindo das regras normais de programação quem disse não existe o horde de campinho amarelo vai lá filho você pode aí eu posso trocar pode você só não pode ser o que vulgar pode ser o teu cliente tem que respeitar ele tá ok tranquilo vai levar pra cachaçinha você vai conhecer o cara você vai saber se o cara toma cachaçinha ou não você vai convidar ele pra um barzinho legal uma churrascaria top pode ir churrascaria aquela carninha salgada deu vontade de ir seguinte preste atenção tá então você tem as dúvidas aqui nas entrevistas você puxa o cara pra puxar alguns cenários algumas histórias reais que aconteceram tá cada cenário geralmente cobre um pequeno número de interações algo muito específico um ponto ali muito comum as vezes o cara vem com histórias muito grandes você tem que ajudar ele a se manter foco 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 naquele ponto tá um cenário começa com um esboço da interação tenta fazer rabisco tenta fazer fluxograma tenta fazer storyboards inclusive se você voltar lá no meu material de hc você vai ver que eu falo sobre storyboards quando você vai falar sobre antecipação prototipação design busca tentar compreender esses mapas mapas bobos que você pode criar seus próprios mapas são adicionados detalhes a esses desenhos tenta criar ali um rabisco tenta dali tirar o cenário pra concentrar o cara por que que é bom o rabisco preste atenção aluno quando você tá conversando você tá no abstrato quando você joga pro papel qualquer rabisco você tá olhando o que o outro tá olhando deixou de ser abstrato passou a ser concreto entendeu filho segue esse caminho o que espera se estão então em um cenário uma descrição do que o sistema e os usuários esperam tem que ter uma descrição do fluxo normal a ideia do fluxograma pode ser receitinha de bolo pode ser lista de parágrafos numerados pode ser não importa uma descrição do que pode dar errado os problemas todas as restrições de negócio aparecem aqui informações sobre outras atividades que podem acontecer tá que pode também tá acontecendo que impacta esse cenário tá uma descrição do estado do sistema né quando o cenário acaba beleza cheguei ao final de um fluxo de atividades ali dentro muito curto tá num cenário uma descrição uma historinha né rabiscos e tal mas como é que isso termina tá isso aqui termina o que chega nesse ponto qual é o estado dos elementos esse é interessante tá olha o exemplo aqui de um cenário extremamente textual tá sem rabisco aqui mas repara que quando você coloca assim ó que pode dar de errado ele vem colocando parágrafos ali dizendo que pode dar errado a sequência normal a enfermeira busca o paciente depois a enfermeira escolhe a opção ele poderia ter feito um fluxograma poderia ter feito um fluxograma tá poderia ter feito o texto poderia tá desde que né eu tenho esses elementos no mínimo você pode pôr mais elementos você pode pôr mais elementos nada nada lhe impede tá caso de uso não vou a fundo aqui em caso de uso agora porque o próprio material fala de caso de uso depois eu vou falar sobre o ML a fundo aí lá eu vou arrebentar caso de uso vamos falar aqui rapidamente sobre caso de uso Jacob né Jacobson ele vai colocar isso em 1993 tá então a UML será formada pelos amigos que tem cada um tem uma metodologia tem diagramas específicos tem então eles vão juntar esses diagramas esses modelos tá e aí preste atenção aluno ele eu acho que eu te amei de filho minha esposa minha 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 enteada fica revoltada eu chamo todo mundo de filho eu chamo ela de enteada ela fica brava até o cachorro eu chamo de filho então filho preste atenção o caso de uso ele vem ali então do Jacobson que ele vai implantar mais ou menos 93 ou 92 eu não lembro 93 acho tá tranquilo então ele vai ser incorporado nós vamos usar caso de uso nesse ponto do sistema ou vamos porque ele é uma visão concreta então você e o teu cliente tá vendo a mesma coisa mas ainda é técnico começa a ficar técnico começa a ser um problema tá então quando você colocar um caso de uso você coloca visão nível zero né não existe mais esse termo acho isso aqui é coisa da época da UML 0.8 quando eu aprendi mas é uma visão bem simples bem simples bem simples tá você pode trocar essas bolinhas por desenho de sistema você pode trocar esses esse esse essa essa pessoazinha com gravetinhos com cabecinha você pode trocar por rostos de ou imagens ou rostos fictícios de pessoas tá você pode adaptar essa imagem o que tem que ter nessa imagem que é muito importante tá que é muito importante nesse momento identificar quem são os envolvidos e os papéis tá isso é muito importante se você identifica quem são os envolvidos e os papéis você pode direcionar melhor suas questões de entendimento tá e e também informações sobre quais funcionalidades geralmente ocorrem no sistema tá e naturalmente descrever você descreve um pouco as funcionalidades por isso que eu falo você pode pôr rostinhos ah vou pôr o pessoal o rosto de um de um de um cara de gestão vai pôr ah você pode pôr o médico pôr o desenho de um médico né você pode pôr o jaleco de um médico você pode pôr ali o jaleco da enfermeira é diferente o seu olhar tá ok ah o gerente você pode pôr um terno o gerente né pode dar uma ideia assim né o médico ali também então você pode pôr imagenzinhas que faz ficar mais humano cara eu não gosto muito de chegar a esse desenho assim porque o cara fica meio assustado mas é interessante que você compreende a relação entre as coisas as funcionalidades básicas do sistema aqui também vão aparecer as funcionalidades básicas do sistema tudo bem conforme eu falei eu vou ainda pra casa de ouro etnografia adoro isso adoro adoro lembra que eu falei que eu pego o avião pra ir atrás sistemas são usados né em um contexto como eu falo que falta livros de interação mano computador que leva em consideração contexto os livros de interação mano computador eles eles tem duas fases tá onde ele leva em consideração as funcionalidades somente mas eles mesmo sendo de interação mano computador eles parecem que eles esquecem o ser humano tá e a fase disculpa são três a primeira fase que eles pensam em cognição humana vão voltar lá atrás isso vem da área da humanas de psicologia e cognição humana e aí você vai encontrar a norma depois você vai encontrar um monte de livros que vão contra isso essa forma de escrever que são pensadas em funcionalidades e aí vem alguns livros mais posteriormente que vão falar da IHC como realmente o ser humano volta ali um mesclando os dois anteriores e também um pouco do contexto um pouco mas falta o que o contexto organizacional firme no livro de IHC tá porque as pessoas dentro de uma organização elas falam uma coisa quando elas estão fora da organização elas falam outra coisa por isso a ideia da cachaçinha tá tranquilo então eles podem naturalmente não saber não estar ali me falando a realidade eu posso simplesmente partir para entrar nesse cenário que ele está o cenário da pessoa e viver com a pessoa aquele cenário e compreender o contexto tá então podem ser derivados restringidos do contexto então nós temos que estar lá no contexto para compreender é uma técnica de observação que pode ser usada é uma observação direta usada dentro do ambiente por exemplo tentar compreender os processos e extrair ali os requisitos para os processos eficaz muito eficaz para requisitos derivados da maneira como as pessoas realmente trabalham não como elas falam mas como elas realmente trabalham você compreende que elas falam uma coisa e fazem outra tá e naturalmente é as atividades das pessoas o conhecimento você pode explorar o conhecimento da atividade das pessoas ali tá ok extrair requisitos relacionados a isso ok bom agora deu para ter uma noção de como faz minhas observações lembrando também que os senhores podem fazer o que vocês podem usar questionários você pode utilizar ir na internet ler sobre o teu cliente para buscar requisitos também você pode ler sobre que tipo de sistema você vai desenvolver na internet os concorrentes do teu cliente tem vários outros elementos que você pode adicionar para buscar requisitos tá tranquilo deixa um joinha aí o vídeo acabou ficando grande tá deixa um joinha aí coloca lá nas redes sociais beleza até mais e muito obrigado por tudo